A gente tem muita vantagem, né? O dele tá vendendo esse embutado? Mano, o Costa não vai jogar? Não tem espaço, mano. É que eu vou sair. Não, eu vou sair depois. Tá bom. 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 Nividade que é... Por que é? Tô bem. Por que é o Tito escudo? Tinho? Tinho. Tinho, tinho. 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 meu deus que isso não vai tirar um monte aqui pelo amor de Deus da janela porque porque eu vou colocar o meu tapete mano tá não vai ter que essa aí mesmo vai tirar ó vai vai estourar carga conseguiu eu não sei se você não tem gente lá não e aí tá caralho o filho foi para o céu a minha mãe não é possível gente tem que fazer eu também vou morrer para tudo oi 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 aqui ó da oi Boa, Zé. Caralho. Boa demais. Quatro. Merda. Quatro kills. Matei quatro. Nossa. E aí? Refúgio? Mano, hoje que eu vou de fora. O Diego. Esquece. Mano, sabe o que os cara podia fazer com a Frost? Podia colocar mais a armadilha dela. Porque ninguém... Podia ter quatro, eu acho. Podia ter quatro ou cinco, velho. Não, acho que cinco é demais. Vai ficar muito difícil. Mas ninguém... Tá difícil de se soltar isso. Vai ver a linha da linha. Você ou não é, mano? Não, não. Ah, essa brinca. Vou deixar de novo. O brinca ele vai ficar, né? Ó. Nossa. Essa pinada. Eu vou colocar muito aqui. Vou colocar muito. Nossa, tem Hulk, gente. Tem Hulk. Pega Hulk. Os inimigos. Tenha pronto. O D, não fica aí, mano. Vai tomar uma bala. Aí. TEMωνou. Estarando barricada na porta! A situação de escand 46 inimigos. Cadê ele aí, Reality? Tô mais dano, mais dano Vem cá, vem cá Puta merda Aqui ó E ele é Marco Peguei É daqui ó Nossa, lá embaixo Lá embaixo, lá embaixo Pedro Cuidado com a escada Tá sem vida Tá sem vida Cai, cai, cai Aqui ó, vai Vai lá, vai lá Alguém Vai, vai, vai Só que ele vem mirando pra porta Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tulei tudo de errado O que tava na porta morreu O que tava na porta morreu Peguei, liguei Alguém tá me solando O meu corpo ali Aqui tá fechado ainda Tá aí Ela Mano, não tem banheiro 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 Fuzi Fuzi Rambo Fuzi Rambo Fuzi Rambo Ai, seu, eu tô comprovado Nossa, marido Vai lá embaixo, vai lá embaixo Isso, isso, Arthur, aí mesmo Tá aí Tava aí né Entrou 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 Não foi comprometida Acho que é O sapão velho Desceu do sapão Não sei Corredor Caraca Tá aqui Na escada Escada Tá com 25 de vida Arthur pegou E Ela entregou Eu já tinha um banho nenhum, meu carinho, não já estava. Boa. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu acho que o que eu mais pego não tá, que vai ter um aqui. Tem um aqui, 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 tem um aqui. Você precisa utilizar o drone pra localizar o drone. O drone localizou uma bomba. Não, aqui. O drone localizou uma bomba. Não pica, não pica. Pra ele não procurar. O Bench tá com um silenciador. 5 segundos pra inserção. Você encontrou uma bomba. Vai até lá e desative. O Bench tá... Tá carinho. Tá bate bate bate. Vazou. Barril ou bate bate? Tá bate bate. Tá bate bate, mano. Vai bate bate. Vazou, vazou. Mais drone, mais drone. E ele que ia colocar o choque no paredão, não colocou. É, ele vai colocar pro lado direito, né? Então, ele vai entrar. Só se tiver caído. Não tem... Não tem... O Bench bate bate. O Bench bate bate. Tô sendo avistado. É bagulho, né? É. Ó, vou dronar. Tem uma câmera ali em cima. Você não tirou a câmera ali em cima? Não. Tem uma câmera ali em cima. Tem aqui na porta. Tem aqui na porta. Ah, meu Deus do céu. Mano, eles vão... Eles vão... Eles vão... Eles vão queimar, né? Tão meio de uma foto. Só ponta aberta. Só ponta aberta. É ela. Aí, fica olhando esse drone, tá? Fala, o dragão. Fica olhando esse drone. Fica olhando esse drone. Fica olhando o meu drone. Fala... Fala, o dragão. Fala. Fala, o dragão. Fala, o dragão. Fala. Fala, o dragão. Fala, o dragão. Fala, o dragão. Fala, se tem gente ali, tá? Eu vou entrar mirado na direita. o bicho está em cima, o bicho está em cima, o bicho está em cima a mentira vai, vai, não, 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 a direita, a direita vai indo, vai indo deve ter ido em cima tem corredor dragão tá aqui, atrasa de você, atrasa de você atrasa de você, atrasa de você atrasa de você não, cale, cale foi, dorareco foi, bate-baixo nem, esquerda, esquerda bate forte não é esquerda, esquerda vai, vai pegar isso aqui esquerda está aberto esquerda está aberto está falando aqui vai, vai, vai vai, vai, vai vai, 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 vai relaxa, 3 horas mano, termo aí está para mim é que nem um cube só que também não adianta nada assim conseguir jogar se conseguir ganhar vai vai Eu quero dar uma situação aqui. Não. A gente vai dar uma situação. Muita gente vai dar uma situação. Não, não se eu. A gente vai dar uma situação aqui. Não, não é? ele não morre em cima, por favor, você tá com a defusa não é melhor o D dar o defusa pra alguém, porque o D vai ficar em cima Então, vamos entrar. Que eu posso sentar? Por que? Pai, eu vou sentar para ela. Não, não vou sentar para ela. Não, não vou sentar para ela. O Pê, o Kassou falou que você senta ele. Eu não vou sentar para ela. Tem ninguém para ela. Mano, dá para entrar, dá para entrar, dá para entrar. Entra, entra. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Que puta merda, mano. Grande do Echo, tem mira. Mano, só mira no bomb. . Meu Deus, Arthur. Relaça. Não tem ninguém, não tem ninguém. Vamos lá. Está fora do mundo, está fora do mundo. Está tendo Valueacer. O Echoеше. O Echo isolate. Não. não é da lei e não vão entrar e aí tá tudo com que é tudo aí tu virou naquela porta fica no outro negócio é o botão que meira na outra porta vai E você deve exercer na navida? Põe o drone em cima da Fama Põe o drone em cima da Fama Só com o hacker Cuma da onde? Ah, desde Ganhou já E quando o cara for detenir, sai da frente Ah, puta! Vou pegar o gatinho Direita, direita Do lado, do lado Ah, não Ele quebrou o frame Valeu rapaziada, valeu Ai graças a Deus O mais legal foi quando a gente puxou no bomb Ai eu fui matar o eco Alguém passou na minha frente Ai deram um TK no que passaram na minha frente Ai o fuso foi e me matou Ai prota 1 Parabéns 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 Parabéns